Moto Coringa pergunta, tio Chico, boa noite, rodas raiadas deixam a moto mais macia, deixa mais leve? Qual a vantagem em ter rodas raiadas em uma escolha? Sei que as raiadas são para a estrada de chão, me explica Moto Coringa, roda raiada, você tem maior resistência a impacto Então, por exemplo, você está rodando com a moto, seja na rodovia ou no terreno acidentado Se você tiver um impacto forte, a roda raiada, além de ter mais resistência Ela tem manutenção mais barata, ou seja, danificou um raio, você troca o raio Danificou o aro, é mais barato, ou seja, raio, aro, você troca com maior facilidade É mais barato você ajustar e recondicionar ou trocar ou reparar uma roda raiada do que uma roda de liga leve Que quando você cai no buraco, essa roda de liga leve pode partir ou empenar E aí você vai ter que levar para um cara, para um torneiro, para uma empresa especializada para poder reparar essa roda Em algumas situações, nem reparo tem Então, no caso de uma roda raiada, ela é mais resistente e também mais leve Então a moto também fica mais leve Tem essas vantagens, tá? Então por isso que motos off-road, motos que vão lá para o barro, para o off-road brabo Não tem rodas de liga leve, sim rodas raiadas Porque roda raiada aguenta mais o impacto E aí MENTO MENTO FU 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 . familiares FU 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 FUU . Injustice no fundo Fufu Mento Fufu Mento 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 Fufu Mento 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 Obrigado.